Música Tranquilo Tranquilo pai Deixa eu chegar no canto e conversar contigo rapidão Só uma paradinha Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou falar uma coisa com ele aqui, só com ele Pra não vazar, tá ligado? Pra não vazar que não vai fazer uma parada Fala aí irmão E aí, deixa eu te perguntar uma paradinha aí Como é que tá aí a rua aí pra você? Tipo assim, eu te perguntei ontem Mas eu tô vendo que a polícia Tá meio folgada ainda, não tá não? Então mano, tá meio folgada A rua foi tal o seguinte Mano, a gente tá descendo Bala pra cima dos caras, tá ligado? Sim É porque tem uns moleque lá comigo Que eles são meio doidos, um inventor de roubar um ônibus Aí de um carioca, tá ligado? E a polícia foi pra cima e nós não deixamos Prender, plantamos bala pra cima dos caras Só que nós tá fazendo o seguinte Nós não tá Trocando a vela Esperando chegar, não Nós manda pro caralho e sai fora Tá entendendo? Entendi Então imagina a crocodilagem, entendeu? É, porque eles também são assim, né? Isso, eles são assim, tá ligado? Eles são assim Eles chegam em favela Na hora que tu tá mais tranquilão Eles vão subir e vão querer quebrar vocês O que que eu tô fazendo? Que nem Eu tô dando fuga Tem polícia rocam Eu levo pros túnel E aí, meu irmão Já chama a rapaziada A rapaziada quebra e nós sai fora Nós estamos fazendo assim É quebrando e abrindo Tá sendo poucas ideias com os caras, tá ligado? Pode ir, querido Então, eu tava com a ideia Daí a gente fazer uma paradinha Que é o seguinte Tu reúne teu pessoal Eu reúno o meu Nós espalha mais ou menos uns 7 a 8 carros na rua Com aquela arminha Mini, tá ligado? Mini metralhadora A Tec, a Tec 9 Não, a Tec 9 não SMG SMG Isso Deixa uns carros todos escuros Vidro escuro, tá ligado? E espalhar nas cidades Quando nós, tipo assim Der meio aqui a ordem VVTR Sentar o dedo em todas, tá ligado? Todas as VTR na rua, tá ligado? Se tiver VTR na rua É sentar o dedo Senta o dedo Pra ver se dá maciado Porque os caras tão Se tá muito folgado, tá ligado? É, tão folgado mesmo Tá folgado Tá folgado pra caralho Ontem uns dois meninos Meu tomou tiro também aí Desse Tu dá um salve aí Que é isso pra hoje Ou eu vou marcar o dia? Vamos ver Eu não sei se vai dar pra fazer hoje Se não der A gente faz amanhã, tá ligado? Então prepara pelo menos Os carros, tá ligado? Uns quatro carros Vidro todo escurão Pra não ver Quem tá dentro, tá ligado? Demorou Demorou A crista tá muito alta, tá ligado? É, nós temos que Mostrar a realidade pra eles Por isso Estão achando que estão Não Dá lua Exato E tem um carrinho da BOP Que fica sempre cheio Com as seis cabeças Manda os seis Caralho Nossa, esses eu tô querendo Esse eu quero mandar pro caralho Demorou Eu vou sapatear em cima ainda Tá de boa Aí eu vou fazer o seguinte Então eu vou esperar as paradas das armas Aí eu vou te atualizando Aí a gente marca de novo Pra falar Isso, não vai dar uma ideia Sim, sim E aí é bom também Que eu já convoco minha rapaziada Pra ter uma galera legal aí Sim, sim Eu vou fazer isso também com o meu E aí nós já bota isso aí Em plano já Já bota isso aí Pra botar os policia Pra correr Meu irmão Ficar em choque Exatamente Exatamente A gente dá No finalzinho Dá uma passada Lá nas bases Mete a rabajada Dos caras tudo Só pra acordar Só pra acordar Demorou Tá de boa? Então agora é só preparar os carros aí Aí depois a gente vai atualizando Vou preparar os carros também Demorou? Vou deixar No ponto já os carros De boa De boa Valeu, irmão Valeu Valeu, rapaziada Valeu, valeu Valeu, valeu Vambora, vambora Vamos lá pra meter o louco, tio Paula não vai meter, tio Carai, é o teu irmão aí, véi Aí sim, carai Meu pai deu muita Volta por esse Brasil É, exata Quem é o seu nome aqui, vem? Aí, ó É o Zé Qual que é teu nome, irmão? Tá meio nega É Severino, mano Severino e Zé Aí sim, carai Eu tenho um irmão chamado José Fala Que que é, irmão? Algum lugar de comprar uma casa Imobiliária É, exatamente Ele tem um ponto aí, irmão É uma boa, tá ligado? Pega esse dedo e senta em cima Eu sou arrombado Eita, pega Qual foi, anão, seu? Ih, ele chamou de anão Pô, não deixava O cara tá com um rato de aça No ombro aí, porra Tu quer sair cinco minutos no roque? Bora, nós dois, nós dois Bora, nós dois Bora, bora no roque Mas se cair vai continuar, hein Bora, bora Tem um otário aqui Querendo apanhar aqui pra mim Não sei por quê Mas tem um otário aqui E aí, irmão Vambora, nós dois Nós dois Nós dois Já tô aqui na praça Aqui Bora, irmão, vambora Vai, vai, vai Vou embora então, porra Vambora Vambora, vambora Vambora Vou embora, caralho Vambora 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 Vai sair no roque Vambora, caralho Vambora Vambora Não, filho Vai bater um parceiro Vambora, caralho Vambora Tá indo junto? Tá indo junto Vambora Jutta com ele, caralho Tá indo junto, caralho Tá indo junto arromado. Era um, agora é dois? Que porra é essa? Ué, ué, ué. Ô, polícia, ajuda. E aí, polícia? 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 E aí, e aí? E aí? E aí? E aí, vai bater em cor aí, polícia? E aí, ó. E aí, vem sozinho, cara. Vim dois, seu arrombado. Trouxa do carai Vai, vai, esse aí mesmo, esse aí mesmo, arruaceiro, arruaceiro Esse aqui, esse aqui, esse aqui, mão pra cima, mão pra cima Oi, meu amor, tranquilo? Tá bem? Oi, vida, o que tu tá fazendo já? Tá cheio de polícia? Os caras tá dando de doido ali, querendo brigar, e os carai, aí a gente tem que sair no soco Mas ele veio na maldade, chamou mais dois A gente bateu? Ah, deu, mas eu também dei, tá ligado? É quase que tão bem ele Caiu duas vezes no chão, tá ligado? Boa Com a mãozinha pra cima agora É aquele ali? Sim, sim Ih, foi preso Eu vou me topar daqui, velho Eu vou te sair de fininho, sair de fininho Tô saindo de fininho, Zé, os caras estão algemados Eu tô, eu tô aqui no test drive Eu saí de fininho, os caras estão algemados ali, velho Vou sair pelo meio da moita da praça e por... Não, eu vou esperar aqui até por... Você tá com as paradas erradas ali, velho, não pode coisar não É o seguinte, meu amor Também tem um sequestro aí, tá ligado? Eu sequestrei aí, pegar uma grana desses trouxa Eu tava muito querendo passar, dar um tiro nesses polícia do carai, mas não Ai, por favor Eu tô sem arma, não tava, tem algum problema com as armas aí, que vai trocar tudo, tá ligado? Ah, meu Deus Aí tá dando melhor com as armas Mas nós temos umas ainda, calma Tá com o Zé Então a gente não consegue nem comprar Então, eu vou ter que fazer um teste ali agora Ô, Zé, cadê tu? Cadê tu, arrombado? Aqui, eu tô aqui Aqui, aqui aonde? Do lado esquerdo da praça Eu vou pegar o carro e não vai meter o pé lá pra favela É minha moto Você veio de moto pra cá? Sim Por que que você não vem correndo? Ah, meu... Oxê Calma, calma Tá cedo, vem Entendi, entendi Calma, eu vou pegar o carro aqui Os idiotas estão todos sendo levados pra polícia ali, calma Eu tô ligado, calma Eu vou pegar o carro aqui agora O cara tá livre, velho É foda O cara tá livre, você vem me falando? Cadê tu, Zé? Entenda, os caras estão todos levados, Zé Eu passei ali, o cara Aí o cara tá saindo livre Se fuderam, velho Eu vi um policial pedindo QR, aí eu acertei Eu fui lá, fiquei parado na frente da loja Hora que eu saí do test drive, tinha uns 25pm Eu só fui andando de fininha Aí você vai morrer, aí você vai morrer, na moral Brincadeira, patrão, brincadeira, te dá um abraço Aí vai morrer Um abraço por dar Aí você vai tomar um soco, seu arrombado Na moral, velho Nossa senhora, velho Por isso que eu não te dei um soco Vai atrasar tudo do nosso lado, caralho Isso, ontem já não deu muito certo, né? É, então, nem se vai dar hoje também Culpa sua, culpa sua Culpa minha por quê? Porque você foi querer ser inserido e ir lá na delegacia atrás do meu rádio No final das contas, nós saímos com telefone de graça Exatamente, lucro Mas eu tomei uma cadeira Aí o problema é teu Eu saí com meu celular, meu rádio e saímos com lucro Já veio um chá de cadeira de uma hora e meia Eu destruí uma moto dos caras ainda, pô Tô tudo safe É, e nós ficou uma hora e meia parada lá Você ainda foi embora Ainda fiquei mais uns 20 minutos lá dentro É isso, caralho, bem feito Ah, eu tive que assumir Na próxima eu vou largar Ah, você se assumiu, você se assumiu, Zé? Assumi que foi eu que bati a parada, cara Ah, você que bateu nas paradas Ué, na moto Ah, tá, entendi Não tô entendendo, não te acordei ontem Na próxima eu deixo você se furila na minha roupa Vou deixar você mofalar Vou botar uma roupa nova que eu tenho, calma aí Uma roupa, uma máscara nova, calma aí rapidinho E ele, mano, pode chamar ele de qualquer coisa Não vai adiantar aí nada, tá ligado? É, narigudo Vip Narigudo, é horroroso Nareva, traquinas e vip Tá, e você? Eu? Ah Baluda, né? Trouxa Tá, trouxa É, narigudo e traquinas Demorou Por que eu tenho que ser o gilaquino? Ah, então vai ser Oreo, pronto Aí, pronto A parada é o seguinte O básico, hein? Vocês dois vão naquele carro Vai pegar três refém Eu e ela vamos em outro Vai pegar três refém Vamos levar pra aquele local Que a gente já tá ligado Já sabe E lá fazemos as trocas Sim É, vamos fazer a troca Um pela fuga de boa Outro pra tirar o helicóptero E os outros quatro na hora lá A gente vai resolver, entendeu? Uhum Entendido? Sim Então, assim E se por alguma magia do destino A gente já tiver com o refém E a polícia vier atrás E nós não conseguir dar fuga Se fudeu Se fudeu É isso, só aceita A gente não pode levar ela pro lugar, não? É, se quiser atirar com o refém Levar pro local Toma com o refém Ó, tamo com o refém Tamo com o refém Se atirar ele morre Tá ligado? Já era Aí você já faz o sequestro aí Depois a gente faz o nosso É, foda-se Beleza Se der B.O. é isso, irmão É isso Entendeu? Eu sou o Narigudo A patroa É trouxa É trouxa Uhum O Zé é o Traquinas Ou Oreo, sei lá Que patrão Balduco Eu sou foda Eu tô até vendo Eu chamando ele de patrão GVGV É, você é um arrombado Sou arrombado Tem vários dele Vip, Deus, God Passarinho, voador Entendi Então vambora Vambora A gente vai conseguir nem fazer o primeiro sequestro Mas tá de boa Vambora Não vou me errar, hein, gurizada Ó, meu amor Atenção no processo Bora a vida Tu sabe que é tu que vai coisar Eu tô armado aqui Mas Evitar dar tiro É melhor ser preso que ser morto Se sentar O refém sentado a fuga Ó, clicar É Você tá ligado que vai chamar a polícia Pra caralho, né Então, fica Foda-se GV, tá Tira o certeiro Não vai fazer merda Tira o certeiro com o GB O GB que vai atirar, Zé Você tá fugido, velho Então, cara Vocês vão aprontar? Você quer dormir, caralho? Aí você deu de doida, porra Não Ué, não deu boa noite Volta pra pegar ela, então Meu Deus, velho A gente tá voltando Você fala se deu boa noite, caralho Será que vocês vão aprontar, porra? Olha a merda Onde que foi Olha onde que foi a merda, velho Puta que parou Chegou carro O que que deu? O que que deu? O cara tá aqui dentro do porta-mala Me tira daqui, filho da... Eu subi isso forte Tô avisando de uma vez, tá Que isso? Você tá soldado, irmão Tá usando o pé, tio Cadê isso que tá falando, maninho? Vai subindo, né, desgraça Cadê? Entra no carro aí, entra no carro aí Mete o pé, velho Mete o pé É, já meteu o pé, calma Já meteu o pé, calma Calma, calma Sai daí, sai daí Sai, sai, sai Onde que é o tank dessa porra aqui? Sabe nem... Sabe nem... Deixa ele dentro dessa porra desse caminhão aí Deixa ele dentro É Vai, vai, vai Vai, vai Não, não, mas isso aí não, pô Tem que pegar os caras normal, pô Quer pegar o cadê do caminhão, caralho Aí é foda, né, Zé? Porra Tão achando que a vida é um morango? Bom, calma, calma Pô, você vai se tá trabalhador, irmão É, caralho Pô, tem lugar mais... Tem que ficar aqui na favela, Defarge Não, cara, ele tem... Tem um pronta ali com uma... Tá de boa o trampo aí, irmão? Ei, tio De boa? De boa? Sequestre, irmão Sequestre, irmão Sequestre, irmão Sequestre, irmão Só ficar quietinho Não sequestra, irmão Foi? Foi Tem que ser VIP Tá aqui, já tem um aqui Já tem um aqui Deixa alguém com o sequestrado lá dentro do cativeiro Pode falar essa palavra? Ué, o que não? Já falou, né, se não pudesse É, pô, não adiantou nada É que aquele dia eu falei aquelas duas palavras Vamos na loja de roupa, loja de roupa Um carro, um carro Esse cara vai pra lá, tá? Esse cara vai pra lá Vai, vai, vai Ai, já aproveita, já aproveita, arrombada É trabalhador Vai chegar Boa, 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 boa Bota o capuz, troça de capuz Bota o capuz, idiota Boa, boa, cara Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Bora, traquinas, bora Bora, qualquer coisa Fala com o refém, caralho O que é que ele tá rindo, idiota? Eu cortei a língua já, bora, bora O que é? Eu acho que eu cortei a língua dele sem querer O que tá aqui O cara aí fala com vocês, irmão? Que esse aqui não fala não Fala, fala Esse daqui tá em choque Deixa ele calma aí Fala que qualquer coisa ele vai tomar uma bala na testa Esse cara tá aqui ainda do carro? Tá de boa aí, irmão? Desquisito Ele tá lá ainda dentro do carro Não dá pra tirar, porra Tenho culpa Porra, bicho burro Vem de sequência pra botar no carro Bota no caminhão O cara tá dentro O cara tá dentro do escapamento do caminhão Não dá pra tirar, não, faz Tá louco Ô, meu, vocês são muito mula, velho Papo reto Eu tô no peão, não Dentro é uma mula E aí, Zé? Que que deu? Parou de falar? Eu não aguento falar Calma, que eu vou tentar descer aí, calma Cadê a ponta? Vocês estão, idiota? Já saiu do esgoto Porra, que moleque idiota Tá na garagem principal já Aí, irmão, entra nesse beca Entra nesse beca quem tá armado Entra no beca aqui Vai, vai, entra Continua, continua Continua, porra É, então Continua, continua entrando Continua entrando Que ela tá com a arma na sua cara Continua entrando Continua entrando Vai, vai, logo Aí, vai, cara Vai, 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 mula Não, não botar arma não Bota arma não Bota capuz nele Não é pra entrar no carro Não é pra tu entrar não Só fica parado Aí, bota capuz logo Só bota agora a sequência Aí, bora, 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 bora Bora, bora, bora Para não Fecha essa porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha essa porta Pula, pula Meu Deus Você tá aqui já Embarca no porão aqui Você trouxe o cara aqui Aí Calma aí que Surpreendendo Fecha a porta Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Já tá Tá sobrando pressão Tá aguentando não Caralho Já tá Calma, calma Pegamos mais um aqui Calma Na frente das polícias ainda Calma aí Achei, achei, achei Tá log do grupo lá Na entrada Pra ele Aí Tira os dois Aí Aí botou aí de novo Cara, porra Calma Calma Eita porra Sai Sai daí Vai pra lá Calma, calma Calma Dá de doido não Dá de doido não Dá de doido não Desce, desce Aí, bota aí Bota a algema Vai lá pra trás do carro lá, irmão Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui De boinha De boinha De boinha Vem, caralho Rapidão, rapidão 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 Fica parado aí Fica parado aí Vou botar um saco Na tua cabeça agora De boa, ó Aí, ó Agora você vai ficar Dentro aqui do carro Aí Vambora Boa, hein, maninha Fica tranquilinha aí Pegamos aqui Você conseguiu ir? Não, não O que é? O que é esse cara aqui? Se você quiser dar um tiro na cara dele Você pode dar um... Por que? Esse cara começou a me ter... Fez o que? O que? Me bater na praça Esse cara não parece aquele da dancinha, velho? Você lembra que o cara da dancinha aí? Parece o Jones e do Fortnite Não, aquele cara que fica dançando nos vídeos tics do WhatsApp aí Aí, porra Tá ligado? Não parece ele Igualzinho, velho Seu corpo, sua... Isso, cara É ele mesmo Boa, cara Mas aí, estão atrás de vocês aí dentro da Argentina Sério? Oxi A Bop tá dentro da Argentina, é isso? Boa, cara Boa, boa Se pôr o gol aqui na dança Se pôr o gol Fica aí Rapidão, não vai dar nada, tá ligado? É rapidão Só bota o capuz agora na cabeça Cheguei mais perto Aí, apagou tudo, gente Tá tudo bem Aí, bota esse aí também Rapidão, rapidão Já vai rapidão aí também Exato Vai lá perto do outro também Não, meu amor Aí, não Meu amor Meu Deus Vem cá, vem cá Caminha pra trás, irmão Pra trás Dois passos pra trás Rapidão, rapidão Dois passos pra trás Pra trás, pra trás Calma, calma, calma Melhor aí Vai, vai, vai Agora vai Meu Deus De boa, irmão De boa, irmão Rapidão Pegar mais dois aqui Calma, periquito Calma Calma, periquito Colabora, colabora, periquito Calma, periquito Calma, periquito Calma, que o passarinho vai ficar liberto É, caralho Calma Calma Tô tranquilo Respira, periquito Ai, papai Tô com periquito no porta-mal, irmão Que isso, gente Tô cansado Gente, solta o periquito Periquito fermou pra ninguém Não, periquito tá preso agora, irmão Depois ele vai ser solto, tá ligado Meu Deus Longe Vai ser solto Periquito vai voar em outro lugar, pô Não, tem problema não Mas deixa ele voar, pelo amor de Deus Ai, vai voar Só fica de boa que não vai ter asa cortada, não, tio Ixi Fica de boa Fica de boa Que você vai conhecer seus amigos Você vai conhecer seus amigos É, tem mais amigos, irmão? É, é um clube É, é um clube Nossa, eu tenho até medo, mano É, cara Vai, vai, vai O outro segue dançando, velho Caralho, moleque tá dançando ainda, velho Tira o periquito daí, pô Eita, porra Vou tirar esse cara daí Aí, gente Não tira daqui Tô vendo nada, meu Deus do céu Calma Pegar mais um Ou tá bom esse aí, hein? Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, rapaziada Tá bom Tá bom Tira alguns deles Pra eles verem os amigos dele, pô Vai, vai Tira, tira, tira Essa matemática tá errada, né? Tô com um carro com dois lugares E tem três aqui Que tem que ir embora, né? Você tá ligado Nossa, você tá ligado Porque ele cara me minta essa roupa Lá na favela? Aham Ah, mas tá mascarada Porque se for nessa aí também Ele já me viu, né? Meu cabelo É, não ponto Ah, não Mascarada Vamos tentar tirar a moto Eu acho que não tem helicóptero, tá? É, mas esse cara puxa Tá ligado, né? Ah, é, pô É Calma aí, coxa Eu tô ligado que tu é civil, pô Tá de doido não, calma Não, isso aqui é coxa E esse aqui também é coxa, cara Os dois de verde Esse daqui Eu tô com o sonho dele Você dá bop aqui Você tem uma cara de policial do caralho, porra Eu só tenho a coxa mesmo Eu não sou coxa não, doutor Pelo amor de Deus Cara de coxinha do caralho, porra O bagulho é o seguinte Nós fez o sequestro de boa Pra ganhar uma grana, tá ligado? Sim, sim Mas quer ganhar uma grana aí Desses coxa Se fizer tudo tranquilo Se os caras cooperar Cês vão sair aqui vivo Se não cooperar A bala vai comer, irmão Vamos cooperar, doutor Pelo amor de Deus Qualquer vacilinho dele Brincadeira Eu dou uma bala na cabeça de um Vai ser assim Pode começar com aquele dali De camisa azul Que falou que é coxa Ah, votação aqui Nós somos democráticos Nós vamos fazer uma votação, tá ligado? Quem vai ser o primeiro a tomar o tiro? Quem acha que é o capo de azul? O coxa de azul aqui Demorou Ele vai ser o primeiro a qualquer coisa Não, eu não Vai acabar o meme da dancinha Vai acabar o meme da dancinha aí Ele falou que ele dá pra boca É, pô Dança aí, então dança aí, pô Caralho, moleque Isso é muito feio, velho Não dá não Cara de scanner Vai, caralho Ele é feio mesmo E bolachou Cala a boca aí, Rausito Vai, bolachão Rausito é foda Briga, briga, briga Tá todo cansado Se eu pegar o cia aqui Mas eu vou dar uma dentada na sua garganta Eu tô aqui que eu vou dar uma dentada nele Ih, caralho Caralho Isso daí vai virar um fã Vocês estão muito fofinhos Vai, ou não Você fala que vai dar uma dentada nele Vai, vai, vai Vai sair na borda Nada disso Nada disso Não, primeiro deixa ele ganhar o dinheirinho dele E oprimir a turma das polícia Depois é isso aí Não, não, na moral Depois eu vou te pranchar, velho Que PHB, como é? Você tá com medo, é? Pô, sai daí, ô bochechudo Tô falando do outro A gente tem que roubar outro carro, velho Roubou esse aqui, tem que roubar mais um, tá? Porque tem um tome em três aqui, né? Vamos lá pegar mais um carro, calma Vamos lá roubar mais um carro, calma Calma, calma Meu Deus do céu Não, não, não Você fica aí com eles Aí, Zé É um desafio pra você, Zé Tá muito bizantinho Você tá desarmado aí Vai ter que te dar uma conta de cinco Vixe que tá armado, filho E teu irmão tá no meio É, teu irmão tá aí Pô, vamos pegar Vamos pegar uma motinha pra dar fuga de moto? Vamos, vamos O Zé fica nesse carro e a gente pega a moto Já tem que dar fuga dentro dos becos, caralho Isso vai dar ruim demais Pra avisar, a gente saiu daqui da Argentina Estamos indo pra favela Pera da mão Ô, o cara falou que se liberar ele conseguiu arrumar uma bugagem Você aponta a porra da arma, tu atira, eu sou filha da porra Eu pensei em fazer isso, mas achei que tu ia trocar ideia Nossa, eu pensei muito Eu só tava só pensando em eu saber se era o cara mesmo Era ele, por isso que eu falei Era ele, né? Aham Eu pensei que tu ia querer trocar ideia pra saber o que ele queria Trocar ideia? O cara ficou apontando no ar, vindo atrás, é doido? Aham Nossa, o outro deixou vivo e devia ter matado Vai pegar as coisas dele Isso vai pegar, isso eu tava conversando só com o cara Calma é que a gente vai ter que ir na favela pegar ali a moto e outro carro Porra A gente tem que trabalhar com essa hipótese, né? Tem hipótese, irmão Não sei se vocês entenderam como é que é essa situação, né? Positivo Demorou então É... Chama a polícia aí, pode chamar a polícia Vai lá Refém Quer que eu peça? Não, calma, calma Quero ver o... Tem menos cara de palhaço aqui, deixa eu ver Porra, que demora Fui sequestrado e os bandidos tão mandando vocês virem aqui É isso, só isso Só isso? Só isso, vai É pra escrever só isso também? Vai, filho Pô, você vai tomar na tua nuca, seu arrombado, vai É pra escrever só isso também Vai, fica no canto aí Fica com eles aí, fica com eles aí Eu acho que não dá pra saber que sou eu, né? Óbvio que não Não dá Já tá vindo um carro ali do nada Por que vem um carro do nada aqui? Ah, ah Ô moço Ô, foi... Foram vocês que chamaram o Uber? Ô, 99? Tá de sacanagem, velho Mete um pé, arrombado Mete um pé, vai Ô, desculpa aí, mano É por eles chamaram o táxi, velho Chamou o táxi, irmão? Não foi aquele moleque lá? Mete um pé, vai lá Vai, vai, vai Porra O cara chamou o táxi, é sério? Sequestra, sequestra, sequestra Não, deixa aí, deixa aí Pô, esse velho tá... Vamos ver se esse é idiota Tu chamou o táxi? Foi eu que chamei, pô Foi eu que chamei, chamei polícia, pô Você chamou o táxi, chegou o táxi, ô palhaço Não, eu chamei polícia, pô Puta que pariu Vai, irmão, chama aí essa porra Tem vontade de dar um tiro na sua nuca, caralho É, não tá mesmo não Na próxima dá uma barra na sua cabeça, arrombado Vai Sei lá, palhaço, tá falando que tá chamando ele pra cá Mas ninguém tá chamando, pô Tá chamando o táxi, tá chamando o táxi pra mim aqui Tá chamando o táxi Vai, mete o pé logo Vai ficar dentro do carro logo pra... A próxima vai ficar aqui, trouxa O bagulho é o seguinte, nós tamo com... Exatamente, nós tamo com cinco cabeças lá embaixo E a gente tá querendo umas paradas em troca pra liberar eles aí Certo Certo Primeiro, eles estão bem? Tão, tão bem, tão alimentados, tão dançando, tão até brincando lá embaixo Vocês tem quantos essa brincadeira aí? Ah, tamo em cinco também Tá, cinco reféns e cinco meliantes Exatamente Ok Eu preciso ver os reféns e conversar com pelo menos um deles Conversar com um deles? Traz um aí Eu preciso ver os cinco No mínimo Eu preciso ver os cinco, mas só um conversar Ou seja, parte pode ficar lá embaixo e só um só Entendi Então vem o senhor, então Desce aí com nós É, eu também não vou trazer os cinco aqui, né, doutor? Aí como é que vai ficar a sua... É procedimento, eu preciso segurar É, meu procedimento também, doutor Como é que a gente vai fazer aí? Esse procedimento, é esse Só faz o seguinte, qualquer coisa comigo Eu poderia estar pedindo pro cinco pin aqui pra gente conversar Mas eu quero só ver os cinco É, mas você querer o problema é teu Quem disse que ia atender o seu pedido? Você vai dificultar a nossa negociação, pô? Não, eu só quero só que o senhor desça lá pra você ver Ou você vê esse daí, ó Aí tá vendo aquele lá, ó? Conversa com ele, ó Você pode fazer a mesma coisa Pes Os outros quatro Não, não Então você vai conversar com ninguém Você só vai ver então Pode descer Desce com esse aí, vai Não vai conversar com ninguém não Desce, vai, vai Vai Qual o motivo que você não quer copiar com a gente? Não sei, não sei O senhor tá achando aqui que vai mandar alguma coisa aqui na negociação Não é questão de... É, negociação sim Você já viu Você não tem que falar nada não Você já viu ele dali É só ver com o olho Com o olho Precisa ver se o cara tá andando Se o cara tá andando, tá de boa Tranquilo Eu vou pegar 30 polícia aqui dentro Mas é a minha vida em jogo, entendeu? E por que que eu ia dar um tiro no senhor? Por que você não daria? Afinal das contas a gente tá do lado dos opostos Eu poderia dar um tiro agora? E aí? E aí? O que que ia mudar aqui a situação? A diferença é que aqui agora eu tenho contato apenas com dois e eu tenho reforço ali do meu lado, entendeu? Então, mas você já tinha tomado, entendeu? Ele cê pode ir ali, ó Não, então vai até ali, no meio da rampa ali, ó No meio da rampa ali, eu puxo o outro ali, aí cê conversa Então vai descer dois comigo Demorou, demorou, vambora lá, chega aí Tudo bem, tudo bem Qual que é o seu nome, refém? Meu nome é Nicolas Cê tá bem? Tô bem Cê tomou água, tá com a alimentação um dia Tomei Te bateram? Te trataram mal de alguma forma? Não Tá, então faz o seguinte, ó Faz o que eles estão mandando até segunda ordem A gente vai estar lá fora, vai estar fazendo o possível pra soltar você E é isso, só obedecer ele pra garantir sua segurança, ok? Beleza Bem, é isso Vai lá, pode voltar Tá, vamos retomar ele pra cima? Bora Pelo esses reféns aí, eu gostaria que eles fossem soltos O que você propõe pra soltar eles? Pô, primeiramente Pra liberar um, cê vai ter que tirar o helicóptero Certo, tirar o helicóptero Exatamente Seguindo ele contra, a gente vai dar a bala Eu vou anotar Eu vou anotar aqui Tranquilo, tranquilo O outro, ó A fuga tranquila, tá ligado? Sem dar tiro, que senão também a gente vai meter bala nos caras Nos outros reféns Então já é dois reféns pra tirar no helicóptero É uma fuga tranquila E os outros três eu vou querer 120 mil com cada cabeça Tá, vamos fazer o seguinte então Eu não tenho aqui, mas já vou te dar uma contra-proposta Pra não prejudicar você e também não prejudicar a gente A duele, a duele, vamos fazer o seguinte Pela duele, um refén só Tranquilo pra gente Tranquilo E pra ter a fuga limpa Como provavelmente vocês vão estar em mais de um veículo Eu gostaria de dois reféns e a gente permanece os outros três a 120 mil Então vamos fazer o seguinte então Não vamos fazer dois Mas desses dois Vocês não vão poder usar a moto E aí? A gente não vai poder usar a moto? Exatamente Mas vocês são de moto? Não, mas a nossa moto é como se não tivesse moto É Aí é você que tá falando Não, é uma faja Uma faja? Um carro vai atrás da faja Eu posso confirmar se é uma faja? Pode, ué Traz essa moto aí Traz essa moto aí Meu Deus Por que que tem uma faja ali? Porque o cara se garante, né? É chato É, chega a 120 essa moto, caralho Ah, mas uma faja também não é, né? É, exatamente É, mas chega a mesma velocidade Pode descer com a moto lá Vai lá, vai lá Tá Então pra fechar os dois aí Você tá querendo liberar dois, né? Então, ué Que seja por fuga e a gente ir sem moto, né? Exatamente Essas coisas, ok E os outros, os outros dois aí, 120 cada cabeça Cada cabeça, né? É, vai dar 240 Vamos fechar 110, que eu acho que tem um jogo aqui comigo Eu tenho exatamente o valor 110 cada cabeça Você tá perdendo 20 mil só nesse jogo sujo É muita grana, né, velho? É grana, doutor Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Chega aí O que que tu acha? Eu acho que eles estão metendo muito o que eles querem fazer e tu tá ligado? Eles que tão dando as ordens do bagulho e eles não tão ligados que tem 5 de baixo pra morrer Era isso que eu tava querendo Como que ele ia dar no order? É pra tirar a moto, helicóptero e a fuga É isso que eu tava querendo Então é isso, só que ele diminuiu mais dinheiro Primeiro ele pediu um refém, depois ele pediu dois e ele falou não Não, 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 ele tá ganhando nada Eu ia tirar a moto, ia ter que dar outro refém também Ia dar na mesma Ia ser 3 refém e ia mandar embora ali Porque ia tirar o L e a moto e a fuga de boa Ia sobrar só dois? Ia sobrar dois Então vai Sim, olha Eu tô falando, se eu posso pedir pra dar 120 Aí ele vai ter que ir lá buscar os 20 mil Vai demorar E aí? Sim Ah, bora então, porra Você que sabe, ué Bora, 110 cada cabeça? Bora, sobrou dois? Sobrou dois, olha Bora, então Senão eles vão pegar a moto Se pegar a moto, deu ruim Tu sabe, né? Porque a moto vem e já era Tá com o dinheiro aí? Cadê o dinheiro, doutor? Eu vou te passar metade Quando eu subir os dois, aí eu faço o restante, ok? Tranquilo, doutor Pelo refém Tranquilo Traz dois refém É o que? Dois? É, dois Aí, tá subindo aí, doutor Tá subindo Boa, boa, vai, boa Tá chorando? Claro que eu tô, né, véi Chora não, irmão Chora não, chora não, porra Nesse tempo todinho aí, véi Um vai de 76 anos aí Você aí demorando que só, véi Ah, mas aí não é nóis não, porra Já tava dando branco É, mas foi culpa da polícia que demorou Calma, 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 calma Ainda falta outra metade aí, né, doutor? Me acompanha aqui, os... Me acompanha aí, a outra metade está aqui comigo Assim que todos eles forem revistados Pra verificar tudo certinho Vai ser liberado Entendi Um sinal do nosso Gigaflex, ok? Demorou, doutor Se quiser pode ficar embarcado no veículo Só espera o nosso sinal E a gente segue no padrão Tranquilo, doutor Vai lá, vai lá os três Valeu E eles lá, vai lá Os refém já estão tudo liberados, véi Acho que tá queimando pneu aí, porra Calma, calma, ele mandou girou, girou o flex e já foi Olha o cinto aí 800, 800 O que que você fizer com esse carro, que ele não tá virando? É, já tava assim Ah, não, o que que você fizer com esse carro, que ele não tá virando, véi Ele tá consertado Aí não, vou ter que testar esse carro na reta Ah, não, véi Olha isso, o carro não vira O carro não tá virando, Zé Trouxeram uma batata aqui pra mim, véi Cadê o fogo, Zé? Acho que já Tá, merda Não viu, ele bateu com vida Não, bateu não, bateu não Vou ter que dar fogo pro outro lado, não é aqui Não é aqui, vou ter que dar no outro lado Aqui não vai dar Ele chega na reta, ele chega na curva Não, mas é melhor não dar fuga pra lá Porque os argentinos falaram que se a gente fosse falar de novo, iam entregar pro B Ah, tá, eu vou dar fuga pra lá Olha isso, véi Ah, o que que você fizer com o carro, meu Deus, véi Porra O carro tava bom pra carai, véi Eu confio, vida, calma Eu confio É bem melhor do que eles Mas não tem farol, o carro não tá freando direito Tá muito escuro pra mim, véi Eles vão cercar aqui na frente A Cuba e o Brasil tão em guerra, não tão? É, mas lá chega Eu posso acertar o pessoal de Cuba pra ver se... Ah, meu amigo São ruins Meu Deus, o que que eu vou fazer com esse carro? Eu já chegaram Galera Vai dar ruim, Zé Tá foda aqui, Zé Eu já tô dentro da pavela Tá foda aqui, Zé Eles vão fechar ali na frente e já virar pra direita Vai ficar de boa Nossa, quase Eu já tô cercando ali pra... Ai, calma Eita, boa, boa É, aqui, fudeu, véi Eu tô conseguindo fazer curva com a porra do carro, véi Você tá pegando distância dele Não, mas aí eles tão deixando, que já deve ter muita polícia aqui na frente, já Não sei, tá mandando foto, filho da puta, véi Viatura da PRF fez a volta Mandou pra tranquilo Nossa, quase Pô, eles não bateram, véi Não, foi muito quase, muito, quase, muito Agora eles vão ficar atentos Ai, Deus do céu Ah, cê é foda aqui, eu tô tentando, calma aí É foda, zé Não tem que fazer não, véi Não vai ser preso aqui nessa porra Era pra ter te dado dinheiro, véi Era pra ter te dado dinheiro Olha a gente passando atrás dela aqui agora Ele tá muito longe Dá tempo dele virar Que ela pode ser no nome de quem Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mano de doido, filhado de puta Só tinha um cara dentro daquele carro? Não sei, não vi Mas, irmão, só tem essa pouco sem, véi Porque eu gastei 10 contas Acho que só tinha um cara dentro daquele carro, tá? Eu tô armado Você tá armado? Se quiser diminuir Sim, eu também Calma Ô, patrão, o que que cê acha? No céu deus! Ai, ai Ai, doutor Ai, doutor Ai, doutor Ai, doutor Ai, doutor Ai, doutor, meu ovo Vida, pega a VTR e vão meter o pé Pega a VTR Negativo, deixa essa merda aí Eita, pô, cara Ué Só tinha um dentro da VTR, a gente procura Corre, galera, corre Que é bandido, irmão, oxê Corre Corre, galera Ô, J, já preparou um carro com um de quatro portas aí? Só corre Acabei de roubar um, acabei de roubar um, cadê você? Calma, calma, a gente tem que meter o pé daqui primeiro, calma Mas, cadê você? Acabei de roubar um carro Calma A gente tá correndo aqui, pra... Porque atirou, aí eles vão vir Vem, amor, vem, 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 vem Corre rápido aí, pô Tira esse pé de pato Não tô de pé de pato, tô de tênis Ele só procurou nós, vai, vai, vai Passa logo, passa logo, passa logo Desce pra cá Rápido, rápido, rápido Água, 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 água Ponte, água, rápido Deixa a ponte e água Calma, ele tá pensando um carro pra gente Ô, vai ter que ir atrás, hein? E aí, cara Vai quebrar esse carro Agora, a gente vai esperar os caras virem aqui Vai pra resgatar nós Calma aí, tio Cadê, cadê? Cadê você aí? Os caras tão fechando a rua, banda de idiotas Ah, eu só confio aí de P1, velho Toma aqui, toma aqui um paraquedas Porra de paraquedas, caralho Vai que a gente precisa, né, galera Vai, mano, lá, doutor Não, tem não, porra Mais um lá na frente Isso vai demorar mais, porra Aqui na frente, mula Vida, tu calma Que tu tá muito estressado É, você sabe o que que precisa Espera, eu Se ele bater esse carro, eu vou rir muito Patel, calma, Patel Fala Eu tô calmo Eu tô calmo, cara Tá respirando profundo Eu só quero, só chegar rápido lá em Cuba Tá, sei Olha, olha o carro desse seu irmão Meu Deus Oh, me dá uma coisa pra comer Eu tenho aqui, eu tenho Ah, então dá porque eu só tenho um É, eu também só tenho um, mas tá cheio Ah, deixa quieto Eu tenho aqui, porra Eu tenho brigadeiro Melhor do que brigadeiro é uma pizza doce Ah, que eu vou te estourar, moleque Nossa senhora Espero que tu esteja bem de vida pra tomar esse socão Ah, você não consegue acertar? É isso! Boa! Boa, boa, boa Se for pra esse soco aí, eu tô muito bem de vida Eu tô muito bem de vida Eu tô mal do nariz, era nele Não, por que que você ia me bater? Você é doida? Porque tu é doida e fica falando de pizza Não é pra falar não, cara É pra falar não? Não é pra falar não? Essa hora uma pizza de quatro queijos e outra de chocolate de Nutella com morango Que ódio Sai! Que ódio Ai, que raiva Chegamos Esse carro rosa aí Ah, meu Deus Que porra é essa, velho Que que você vem tá fazendo, velho É porque ele tá vendendo a rosca do vô aí A rosca do vô, é isso? É, essa porra, velho Máscara, máscara Troca a roupa Na moral, você conseguiu dar fogo com aquela moto Rapidão, filho Deixa os policiais de boca aberta Se fuderam lá comigo Ficaram lascados É isso aí mesmo Mas agora eu vou dormir, valeu, um abraço Vai lá, vai lá, me lavar Não, deu bom pra caralho, né Que a bala, deu uma bala em um trouxa ainda, tá certo Foi você que matou? Lógico, caralho Boa, só ganhando kill, a cada dia que passa É, foi dois hoje, é É isso, valeu Valeu, seu arrombado Valeu, galera Boa noite, Zé Boa, boa Aí é um tomatinho, bora de tomatinho Parece uma perereca vermelha Perereca vermelha Entendi A gente tá indo embora, falou Pegamos tudo aí, vambora Calma, o que é pra eu falar, vida? A gente vai lá e falou Então, a gente deixou o carro ali perto da praça Tá legal? Ah, tá, tá, tá E agora a gente foi voltar ali pra pegar Não tá, mas Meu amigo E aí, fica, corre bem Tem um carro ali vermelho Carro feio, né? É tu? Caralho Cuida bem o que tu vai falar, irmão Caraca, enquanto eu chumbei no T, patroca Ah, aquele carro vermelho é feio, né, velho? É feio, viu, mano? Aí, ó Então tu espera aí que eu tô voltando pra te dar um tiro mais pra cara Carro bonito pra caralho, outro nível, velho E quem que ele é? Ele tá bem irônico, tá ligado? Eu tô achando que ele tá falando que o carro é horroroso mesmo, tá ligado? Eu acho? Eu acho Quem é esse mula que tá falando? Eu não sei, é um cara ali, tá ligado? Não sei Quem é essa menina de vermelho vivo vai lhe sobrar Pega, pega na minha Pega aqui, ó Opa, doutor Aí, ó Dá boa pra atropelar o cara aí, ó Eita, porra Doutor, uma dúvida Dica aí, parceiro A gente tinha deixado o nosso carro parado ali do lado, tá ligado? E sumiu, acho que foi roubado O que que a gente tem que fazer? Boletim de ocorrência Boletim de ocorrência? Aí é foda, doutor Tem que rezar? Policiamento da cidade Aí é foda, isso, cara O que que ele falou? É, pra lutar as duas mãos na frente e rezar, né? É isso Rezar Rezar pra que nós achamos, né, cara? Boletim de ocorrência, aonde? O que eu posso fazer? Dá DP, parceiro Só que a gente tá sem escrivão agora, no momento Aí é dar um pule lá, mais tarde, lá E você registra a ocorrência Demorou Positivo? Positivo Qual que é a característica do veículo? Se a gente trombar por aí Ele é todo preto Deixa eu te pedir por uma curiosidade Você tem quantos anos? É civil? Ah, ele é civil Qual o modelo, parceiro? Qual que é o modelo? Que cara, né? Todo preto É, é o cat Se a gente trombar por aí A gente faz a abordagem dele Positivo? Fechou É o cat todo preto Ele já deu nossa desculpa Ah, por que que não veio fazer Ele não tinha escrivão, tá ligado? Exatamente Já tem três policiais Já tem três ali Peraí, só tá safe Puta que pariu Arrubado Puta, matou Aí deu de doido, porra Que isso? Eu fui olhar pro motoqueiro ali, caralho Polícia do nascer Caralho Ué, mas aí não é lugar de passar não, mano Tá suave, tá suave Ah, tá de boa aí É nóis, é nóis, então É nóis Valeu, valeu Caralho, velho Tu viu? Eu fui olhar pra trás, porra Do nada que eu isoli Você só mutuou, moleque É, o cara passou na frente aqui E bateu de frente com o nosso carro Tá de boa Ele tá feliz lá Tá até pulando Tá tranquilo Nossa, o carro tá quebrando Sem a gente fazer nada, velho Que que é isso? Aham Ó o carrão aí, ó Que é de velho É, então, por seu avô Por que que seu avô com aquele carro rosa lá Que merda é aquilo? Não sei, falaram que ele tá vendendo rosquinha Que tá dando muito bom o negócio dele Aham Oh, esse velho tá vendendo a rosquinha mesmo? Tá, tá Ah, mas que ele vende a rosquinha Tem mil cada e tem a promoção de 13,500 Tem uma foto Ah, caralho Mas é 30 ou é 60? Tipo, caiu quase Aham Tá tão, tá tão, tá tão Aham 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 Aham